Olá pessoal, aqui é o André Macedo da Praxmoscópio, sejam bem-vindos de volta. E hoje nós vamos começar o nosso processo de escultura. Mas antes de começar, não se esquece de se inscrever no canal e de curtir o vídeo. Como eu acredito que para muitos de vocês é o primeiro contato com escultura, eu preciso mostrar para vocês um plugin. E esse plugin vai ser a nossa primeira parte de hoje. Esse plugin vai facilitar o processo de construção do molde, para que a gente possa trabalhar com escultura. Nós vamos ver que o Blender tem dois tipos de modo de escultura, eu vou mostrar cada um deles. Um, você não precisa de base nenhuma, você pode começar a partir de um cubo. E o outro, já sim, você precisa de uma base. Eu acredito que para a maioria de vocês, vocês vão querer iniciar, vai ser um pouco mais fácil, com aquele que precisa de uma base. E depois, vocês vão ver como é bem melhor trabalhar sem a base. Mas cada um deles tem a sua vantagem e desvantagem, sua utilidade e os seus defeitos. Vamos começar hoje, primeiro, instalando esse plugin que vai facilitar o nosso processo. Se vocês olharem aqui na lateral, eu já tenho uma aba chamada escultura. Eu acredito que vocês não tenham. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar esse complemento. Menu Arquivo, Preferências de Usuário. Bom, só que um detalhe, eu acredito que vocês não tenham baixado esse complemento. Então, olha só, vocês vão ter que entrar nesta página aqui, o link está na descrição, vocês vão poder ver. Clicar aqui em Clone Your Download e fazer o download do arquivo. Tá bom? Clicar aqui, ele vai fazer o download do arquivo. Tá? Depois, voltando aqui no Blender, em Preferências de Usuário, Instalar a partir do arquivo. E vocês vão localizar aonde é que está esse plugin. Está aqui, Blender Sculpt Tools. E basta instalar a partir do arquivo. Ele vai aparecer aqui para vocês. Está aqui, Sculpt Tools. Sculpt Tools. Vem aparecer assim para vocês. Tá bom? E deve aparecer, na verdade, assim. Basta marcar. Tá? Salvar Preferências de Usuário. Pode fechar. Pronto. Você já tem essa aba Escultura. Ela tem algumas ferramentas aqui que são bem legais, que vão facilitar o nosso processo. Por exemplo, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Apagar. Eu apertei X. Tá? Desculpa, não está aparecendo as minhas teclas de atalho para vocês. Deixa eu ativar aqui. Pronto. Eu usei o X para apagar ali, tá? Shift A. Malha. Vou criar aqui uma esfera. Bem aqui tem as propriedades da esfera. Está 32, 16. Na verdade, é indiferente para mim. Mas eu vou colocar aqui 16, 16. Tá bom? Depois, eu vou apertar Shift D para duplicar essa esfera. S para reduzir aqui. Puxando com o mouse reduzir. SZ, que eu quero ampliar um pouquinho, que ela fique um pouco mais comprida. Tá bom? E vou puxar e posicionar esses dois objetos juntos aqui. Vou rotacionar no eixo X. Tá bom? Olha só. Coloquei ali. Eu quero juntar esses dois objetos. Até o momento, nós vimos a opção Ctrl J. Seleciono os dois e aperto Ctrl J. Acabei de apertar. Mas olha só. Se vocês observarem, está aqui, olha. O resto dessa esfera comprimida aqui, que já é ovalada. E a esfera normal. Elas estão sobrepostas. Mas eu não quero elas sobrepostas. Tá? Eu não quero elas sobrepostas. Selecionei primeiro esta, tá? E depois esta aqui. E aqui na minha aba escultura, eu tenho algumas diferenças aqui. Algumas ferramentas aqui. A primeira vai ser essa aqui. União. É a que eu quero usar. Mas deixa eu mostrar outra. Diferença. Olha só. Ele fez já um buraco aqui. Ele pegou aquela esfera, aquele ovalado lá e cortou aqui na minha esfera. Voltei, Ctrl Z, voltei. Vou colocar interseção. O que existe entre as duas. Olha só o que ele fez. E daí eu criou este pedaço. Ou, que no meu caso é o que eu quero agora, união. Vejam só. União. Se eu apertar o Z agora, pode observar, não tem continuidade dessa esfera. Elas casaram perfeitamente. Elas se recortaram aqui. Tá bom? Então, deixa eu voltar para eu mostrar uma coisa para vocês. Opa. Sólido. Ctrl Z. Vou duplicar essa galera. Colocar aqui só no eixo X. Só aqui para a lateral. Tá? Vou colocar aqui só um pouquinho. Essa aqui, eu vou apertar união. E esse aqui, eu vou dar o Ctrl J. União, tá? Vou utilizar aqui o união. Eu nomeiro aqui para união. E esse aqui, eu vou chamar de juntar. Bom, a primeira característica que eu vou ter a partir desses dois aqui, é essa aqui. Olha só. Uma outra parte da ferramenta, é essa aqui. Simetrizar. Olhando de frente. Aqui eu tenho o lado positivo do X e aqui eu tenho o lado negativo. Com essa ferramenta aqui, digamos que eu não quisesse esse resultado aqui. Eu estou no juntar, tá? Desculpa, eu quero esse aqui. União. Eu não quisesse, porque eu me arrependi do que eu fiz. Então, eu quero que o lado negativo, ou seja, o deste lado para cá, seja sobreposto sobre este. Então, simetrizar do menos X, ou seja, para cá, para o mais X, para o lado daqui. Simetrizar. Pronto. Ele copiou este lado daqui e jogou para cá. Vou voltar. Não é o que eu quero. Eu quero exatamente o inverso. Eu quero que este lado copie para cá. Então, vai ser de mais X para menos X. Depois, fiquem à vontade para experimentar todas essas opções. Tá? Mais X para menos X. Simetrizar. Olha só. Já deu mais ou menos a ideia de uma orelha ali. Deve funcionar para cá também. Perfeitamente. Não vi diferença nenhuma. Podem olhar. Olha, mas observem que aqui dentro não tem nenhum pedaço. Apertei Z, tá? Para ver o aramado. E aqui tem. Olha o que vai acontecer aqui. Quando eu utilizar a ferramenta... Deixa eu adicionar um modificador aqui. Tá? Não se preocupem. Na nossa próxima aula, nós vamos ver esse modificador a fundo. Multiresolução. Vou subdividir umas duas vezes. Subdividir. 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 Tá. Duas vezes de subdivisão. Duas vezes de subdivisão. Vou no modo escultura aqui. Desculpa. Modo escultura. Olha só. Quando eu começar a trabalhar com esses vértices, observem que aqui eles se sobrepõem. Tá certo? Você vê dois objetos diferentes um do outro. Enquanto que aqui, olha só. Quando eu dei o subdividir, eles se uniram um pedaço no outro. Tá? Deixa eu mostrar aqui uma ferramenta. Suavizar rapidamente. Olha só que o suavizar quase não surte efeito aqui. Deixa eu mostrar pra vocês a ferramenta. Eu aperto shift. É um... Essa ferramenta. Cadê? Suavizar. Suavizar. Tá aqui. Smooth. Essa aqui. Tá? Opa. Eu não tô no modo... Modo objeto. Selecionar isso aqui. É... Modo escultura. Sim. Agora. Olha só. Percebem a diferença? Percebem que eles são um só? Ok? Isto aqui permite que eu faça... Uma base... Para o meu objeto. Observeu? Observou como ficou diferente? Olha só. Voltar pra cá. Voltar. Opa. Modo objeto. Selecionar aqui. Modo escultura. Vou aplicar a mesma ferramenta. Observem que os resultados são completamente diferentes. Observem que aqui eu tenho um objeto muito mais interessante para trabalhar do que do lado daqui. Tá? Bom. Essa é a primeira parte, gente. É só conhecer essa aba escultura aqui. Ela vai permitir que a gente faça a nossa base. Tá? Para fazer qualquer coisa. A partir de agora. Que vocês já sabem usar essa ferramenta. Nossa próxima aula, a gente vai começar a utilizar esses pincéis aqui. Conhecer um por um. Por um não. Mas a maioria deles nós já vamos conhecer. E vamos aprender sobre este modo aqui. De multiresolução. Tá? E vamos pincelar a topologia dinâmica. Que vai ser o nosso grande segredo da escultura noblema. Tá bom? Bom. Eu aguardo vocês. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E eu vejo vocês na quinta-feira. E eu vejo vocês na quinta-feira.